Oiê! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é dia 8 de setembro, saindo do trabalho agora. E vocês vão me campear hoje, espero muito que gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos! Vamos lá na casa do papai. Passar ali no mercado, né? Como sempre. Comprar as frutinhas para ele. E é isso, bora lá! Eu falei no vídeo passado que hoje eu ia na academia, mas eu não vou não. Deixa para a segunda, ela vai fazer academia lá em casa, limpando casa. Oiê! Oiê! Tudo bom? Tudo! Eu trouxe um negócio aí para você. É um para você e um para minha irmã, vou deixar lá para ela. Chocolatinho para adoçar a vida, né? Temos pão, frutas. Ó, tem um pão de queijinho ali. Bora comer um pão, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Foi mais barato. Ótimo. É esse aqui então. Canto de Minas. Triplo zero de morango. 850 gramas. Zero adição de açúcar. Zero gordura. Zero lactose. Bem gostosinho mesmo. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Oi galera, ontem eu limpei aqui, mas agora hoje minha mudança não vai ser de imóveis não, vai ser de tapete. Vai ser esse pra cá, esse pra lá, o de lá pra cá, vai ficar bom no final, né? Cama limpa e cheirosa e agora vamos continuar. Mas antes de continuar, eu lembrei de uma coisa. Tem abacaxi geladinho e docinho aqui, primeiro eu vou comer. Been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. E aí A CIDADE NO BRASIL Uh, que calorão, minha gente! Mas pronto, ó. Coloquei os tapetes iguais, acho que ficou melhor, né? Coloquei o pequenininho de lá, ó. O maior de cá, até ver o que que faz. Vou contar pra vocês o negócio. E o outro que tava ali, eu voltei pra cá e alguém brincando de bola. Né, amor? Bom, no vídeo passado eu mostrei pra vocês que eu fiz um orçamento, né? Do piso. Vou fazer um orçamento em outro lugar agora. E depois eu vejo como que eu vou fazer. Não é desconfiança, porque eu conheço muito bem o rapaz. Mas eu acho que o certo seria passar a metade do valor no início e a metade depois de pronto, né? Por exemplo, vamos supor, 50 reais em 10 vezes. Eu passaria agora 25 reais em 10 pagamentos. E no final 25 reais em 10 pagamentos, certo? Porque eu não acho justo eu pagar tudo antecipado. E depois vai, que demora, né? Que geralmente enrola, atrasa muito pra poder colocar. Então, eu queria tá acertando tudo no final, depois de pronto, certo? Aí eu vou tá orçando em outro lugar e vou ver como é que eu faço. Já esperei até hoje, mas um pouquinho só até resolver. Não tem problema não, né? Só a justiça mesmo, né? Que tem que esperar é muito tempo. Mas assim é que der, eu resolvo a situação desse piso. Vamos ficar bem feliz. Vamos lá. Pessoal, esse produtinho aqui eu já mostrei pra vocês. Eu comprei ele na Shein, de Rastal, ó. E aí o pelinho dele fica todo brudado aqui, é só você ir tirando, sabe? Muito bom. E foi bem baratinho. Esqueci o nome. Mas é só pôr alguma coisa assim, tira pelo, né? De gato, que aparece. Oi, gato. Tudo bom? Mãe, não quero papo não, mãe. Quero papo não, mamãe. Pincelza. Tudo legal aí? Ih? Ai, gente, que linda, mamãe. Eita, meninas. A bonequinha. E o outro? Preciso limpar essas janelas urgente, né, filho? Tá gostoso aí o ventinho, tá? Tá. E olha só que paz. Tudo arrumadinho. Já estou lavando roupa de cama. Tudo ok. Agora é só curtir. Tomar banho. Vou fazer um lanche. Não vou fazer almoço. Comi abacaxi até descansar. Amanhã eu gravo mais pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijão. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.